Oi, pessoal! Vocês estão animadas, hein? Sim, muito, muito, muito. Mas vocês sabem qual é o vídeo? Não. Vocês não sabem qual é o vídeo? Não, mas eu tô animada porque tem cine, tem cobertura, negócio de sono pra tirar sorvete, né? Então eu tenho sorvete. É isso mesmo. É quem decorar a melhor taça de sorvete vai ganhar um prêmio de 300 reais. Meu Deus, real! Eu vou ficar rica, porque eu tenho dons, querida, de fazer copos de vendedores. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Eu quero que você ensinar, gente. Sério. Não, mas espera aí. O que é isso, meu filho? Calma. Tem várias filhas aqui. E a gente vai poder usar todas. Não, calma aí. Vai ter um sorteio, o Joaquim Po, pra ver quem vai escolher as filhas melhores. Mas o sorteio, o Joaquim Po? Vão ser três pra cada? Três pra cada, mas aí vai no Joaquim Po pra ver quem vai escolher a melhor. E a cauda, só tem uma. E só uma pessoa vai ficar com a cauda, que só tem um pouquinho. Só uma pessoa? Então depois, tira Joaquim Po de novo e quem ganhar, fica com a cauda. Então, vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo? Vamos! Mas antes, comentem aí, galerinha, qual taça vocês acham que vai ficar mais legal. Se é a da Louise, se é a minha, ou se é a da minha. Gente, então, vamos sortear as filhas. Ih, rapaziada. Agora vamos tirar zerinho ou um. Vamos lá. Três, dois, um e... Zerinho ou um... Não! Eu tô médio escolhendo, gente. Eu vou querer esse de Tubes. Eita, gente, que dúvida. Tem muita Fini. Vou querer... Ai, gente, eu não sei. Acho que eu vou pegar o Marshmallow. Eu acho que acabou escolhendo o Marshmallow. Não, o Marshmallow não. E o meu terceiro Fini vai ser... Eu tô em dúvida entre dois. Entre a minhoca e o ursinho. Não, entre a minhoca e a Amora. Eu acho... Qual você acha que eu devo escolher? Produção? Não, dá pra ouvir. Produção não pode dar pra ouvir. Então, eu vou escolher a... Ai, meu Deus, gente. Eu não sei. Que dúvida cruel. Vamos, Fesca. Vai! Eu vou escolher esse pra ficar bem colorido. Agora vai, Jóquim, pô. Entre Manuela e... Para o Impa. Não faz isso comigo, não é? Ah, é para o Impa? É. Você quer para o Impa? Eu quero pá. Tá, então ela falou primeiro. Para, você é Impa. Um, dois, três e... Já. O que é Impa? Eu quero... O A5 é Impa. É Impa, Moise. Que pena. Vai, Moise, escolha. Vai, Moise, escolha. Eu vou tá querendo esse daqui, porque é muito lindo pra sorvete. Acho bem chiquetoso. Chiquetoso? Vou tá querendo. Olha o outro Marshmallow. Tem outro Marshmallow? Aqui. Ai, mas esse daí é de milho, gente. Ele é muito bonitinho. Ultrapassado, ultrapassado. Já passou a 10. Ele é bonitinho mesmo? Vai, esse aí. Deixa eu ver. Eu acho que a Manu tá querendo te manipular, viu? Não. Não tá achando, hein? Sobrou isso aqui pra você, Manuela. Ai, graças a Deus. Ela ficou com chiclete, com a bananinha e com o Marshmallow. Então, agora vamos tirar zero em um para... Ah, não. A calda, não. A cobertura. Nem tem cobertura mais aí. Tem. Pior que tem. Tem bem pouquinho, mas eu não tô. Então vai. Um, dois, três e... Calma. Vamos tirar zero em um de novo. Tem que ser muita sorte. Zero em um... Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? E falou japonês, aí agora foi... A calda... A calda é da... Meu Deus, a outra tá chorando porque não ganhou a calda. Rapaz. Enfim, eu não ganhei a calda, mas... Morreu! Você tem filme de quê? Eu tenho filme de bocas humanas, de ursinhos bipolares e de... Amores. Cerejos bipolares. É amoras, mulher. Ah, é amoras dessa filha. Então, aqui tá o sorvete. Pode pôr você primeiro, Lola. Eu não vou pôr, não. Vou fazer minhas coberturas diferenciadas. Vou pôr. Não quero, eu quero ser a última a colocar o sorvete. Eu já colei antes, vai. Falou mesmo, agora vai. É isso. Vai. Gente, eu vou ir fazendo a minha decoração antes de pôr o sorvete ainda, porque é uma decoração aqui por fora. Não vale copiar a decoração da outra, viu? Como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Gente, eu precisava de alguma coisa pra eu furar aqui. Alguns momentos depois... Aqui está a taça da Aloysia, que ela já colocou aqui uma calda e tá bem bonita. A Jéssica já colocou esse trem aí ao redor da taça dela. A Manoela já tá enchendo ali a taça dela. Já colocou o sorvete, agora tá colocando marshmallow. E não vale comer, tá, gente? Não vale comer? O que é isso? A Manoela tá comendo. Ah, tá. Ela também comeu. Comi não, não tava gravando, então as câmeras não pegou. Aham. Sei. Gente, eu tô aqui tranquila, porque eu tenho dom pra fazer copo, entendeu? Nunca fiz na minha vida, mas eu sei que eu tenho um dom aqui dentro, entendeu? Eu pesquisei no Google e eu sei que eu tenho dom, entendeu? Eu pesquisei assim, ó. Quem tem dom? Aí aparece o meu nome, entendeu? Então, tipo assim, já sou eu que vou ganhar. Nem precisa tentar, gente. Desculpa. Legal. Eu com certeza vou ganhar e eu já até acabei. Já terminou, Manoela? Já. Não, não ficou caprichado. Eu tenho certeza que você vai tirar um zero. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Boca. Aqui, ó. Gente, vocês vão ter tempo pra vocês terminarem essa aí. Vocês têm apenas 10 minutos, tá? 10 minutos. Ah, consigo fazer até duas taças dessas em 10 minutos. Duas? Duas taças. Ó. Primeiro vai ter uma camada de minhocas no meio do meu sorvete antes de eu terminar de colocar, ó. Meu Deus. Gente, a Lois é o desastre em pessoa. Eu achava que eu era desastrada. Até conhecer essa garota aqui, entendeu? Nada aconteceu. Ela enfiou o gafo que tava aí dentro na boca. Lois, não enfia mais esse gafo aí dentro do sorvete, Lois. Meu Deus do céu. Como é que vai cair? Uma eternidade depois... Ela já tinha terminado, mas ela continua colocando coisas dentro desse copo dela. Deve ter terminado de arrumar. Vai ficar mais fino do que sorvete. Nossa, Jessica, a sua tá ficando muito bonita. Tá ficando aí. O que que é que cagada é essa que você tá fazendo aí, criatura? Tá ótimo. Aham, sim. Não tô pensando que o desastre tá falando, ó. Eu pesquei no gogly. E tá dizendo que no gogly tá dizendo que eu vou conseguir, gente. Que isso, enganação. Mas, Lois, olha só. Lois, ela tá até com cobertura e ainda não conseguiu fazer uma coisa bonita. Tá lindo. Você pesquisou aonde? No gogly. Ai, gente, olha. As duas ficam bem caladinhas porque é eu que vou ganhar. E eu não pesquisei em gogly. Eu não... Entendeu? Eu não preciso de marshmallow. Aí, ó. E o seu tem o que aqui? Milho. É marshmallow. É meio um punzido, só que agora ele vai ficar frio por conta do chiclete. Não entendi foi nada. Eu tenho certeza que você é que vai perder. Por quê, ó. Não. Eu tô pesquisando gogly. Olha, já tem... Só tá arrumando três minutos. Então, você corre aí. Olha só o da Jéssica, gente. Como tá bonito. Que feio, né? O meu tá lindo, meu tá maravilhoso. Olha, que lindo. Eu pesquisei em gogly. Ah, pá. Você nem preencheu toda a casa. Eu pesquisei no gogly. A Jéssica é por conta que as coisas... Olha as coisinhas dela. Ela que é coisa de patricinha. É o nome. É salada de fruta. Salada de fruta? Isso é sorvete, mano. Salada de fruta. Limão, melancia, jabuticaba. Aí, aqui tem milho, melão, banana. Gente, mas o desafio é quem faz a melhor taça. Nem quem faz salada de fruta na taça. Que risco que essa daí tá fazendo, senhor amado? Gente, essa louca. Olha a cara dela, meu Deus. E eu até ganhei oficialmente, gente. Agora vamos esperar essa daqui terminar o dela. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Dois mil anos depois. Vamos ver como ficou a taça da Manoela. O meu tem um trabalho novo. Ele chega subindo e pra cima, entendeu? Ele é bem assim, ó. É, menina. Ele é feito aqui por... Ele é feito embaixo. Aí sobe. É. Olha, vamos... Vou falar cada detalhe que tem. Aqui tem um sorvete que eu não sei de que que é. Flo... É flocos? É, flocos. Flocos. Aí, aqui em cima nas tênuas. Esse fim aqui, ó. Não, tá. Deixa eu só mostrar. Então, a taça dela ficou assim. Deixa eu contar o que que tem. Deixa a nota de vocês. Tem que... Tem minha... A minha taça ficou assim, gente. Deixa a nota pra decoração dela aí nos comentários, ó. Tem vários marshmallows em volta. O sorvete aqui no fundo. E as fins aqui, ó. Parecendo uma cesta, gente. Eu, particularmente, não é puxando o saco, mas eu achei... Puxando o saco! Puxando o saco! Tenho certeza que se fosse alguma de vocês duas que tivesse feito essa taça, ela ia falar que tava bonita. E quem vai decidir? Pera aí. E quem vai decidir isso também não sou eu. É o pessoal de casa. Pessoal, comente aí. O da Jéssica, o da Manuela. O que que é isso, Louise? É algo muito representativo da Manuela que vê. Como você pode ver, isso aqui são cogumelos. E aqui dentro, o fundo tem uma avalanche, que é do sorvete. E como se percebe-se que os ursos não existem, é porque tem ursos que às vezes vivem nos potes de Nutella. Mas aqui tá sendo um sorvete. Eu não sei mesmo o que dizer. Ou seja, a tela ficou horrorosa, gente. Uma catástrofe. Mas é porque os ursinhos estão gritando de dor, por causa que eles foram pegos. Gente, deixa... Morreu! Deixa a nota de vocês aí pra taça da Louise aí, que ficou... realmente ficou uma cagada. E comentei quem vocês acham que deve, quem merece ganhar esses 300 reais. Eu! Hashtag time, Manu. Eu! Gente, gente, com certeza sou eu. Olha só como a minha taça ficou olhando. Coloca as três aí juntas. Coloca as três taças juntas. Meu Deus do céu, Manuela. Gente, minha taça tá cheia de sacando, entendeu? Olha só. A minha que tá no de feio, eu só que tô. Essa daqui é a da Manuela. Essa daqui é a da Jéssica. E essa é a da Aloysia. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se não tiver gostado, eu não tô nem aí. Meu Deus do céu, Manuela. Para o que é isso? Para o que é isso? Para o que é isso? Então, foi isso. E não esqueçam de deixar as notas pra nossas taças de sorvete. Pessoal, eu tô brincando. Eu amo vocês, viu? Bota 10 aí pra minha taça, cara. De ganhar 300 reais. Me chama o saco. Minha parceira. Ela não vai ganhar 300 reais, gente. E minha Louise. Minha conceitual. Quem são pessoas conceituais? Eu vou botar na minha taça. Mas quem são pessoas... Ela já até quer roubar minha taça. Eu falando de... Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!